O pastor Isaías, em nome do pastor Luiz, da sua igreja Daniel de Vila Nova, quero passar em suas mãos essa pequena lembrança. Uma pequena igreja, mas grande povo, que aprendeu a amar o Senhor, a sua esposa e os seus filhos. Parabéns, terça aniversário. Esse é seu som. Esse é seu negra. Amém. Os departamentos, irmãos, por favor, já vão ficar se posicionando aqui para mim, por favor. Tem um amigo nosso, que eu tenho muito carinho por ele, pela sua esposa. E quando eu comentei sobre o aniversário, sobre a homenagem que a igreja saiu fazendo com o Senhor, ele falou, eu quero ensinar lá o pastor José Carlos, a irmã Márcia, e ele deu uma surpresa ao Senhor. Só o rei, meu irmão. Só o rei, meu irmão. Márcia de Deus. 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 essa é a forma que nós temos para dizer o quanto nós amamos quanto é bom ter o Senhor como pastor e dizer pastor, é bom ser seu discípulo, Deus abençoe o Senhor, é simples mas é de coração, já que aquele aluno diz que o Senhor é muito especial Deus abençoe sua vida, obrigado pela sua existência Aplausos 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 Amém Os departamentos agora Primeiro, vamos mudar o negócio Aplausos 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 Amém Aplausos 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 Pastor Isaías Os jovens dessa igreja te amam São a beira da nossa vida Nós queremos continuar ao seu lado Contando com a vida de vocês Um beijo e nós te amamos muito Nós também em nome dos diários Eu vou oferecer nesse presente Que o senhor possa usar Que o senhor possa sentir alegre Que nós trabalhamos Com a nossa igreja E também que nós nos alegramos muito De estar sempre aqui Pastor Isaías Em nome do nosso ministério Cibraque Desejamos feliz aniversário E que esse presente é uma ferramenta Que o senhor está sempre assim em forma Aplausos 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 Pastor Isaías Aplausos Pastor Isaías, temos a honra de presentear, nós da Orquestra Sabernábal, queremos fazer um presente de muito coração. Eu quero louvar a Deus pela vida do Pastor Isaías e também agradecer a Deus pela vida da Irmã Nina, por ter colocado um homem tão especial no mundo para nos abençoar. Também agradecer a Deus pela vida da Irmã Raquel, suas filhas que têm sido atenta na nossa vida. Pastor Isaías, em nome de Fábio, representando a todos os Fábios, a todos os membros que compõem o Fábio, a sua liderança, nós estamos aqui representando e quero deixar um parado para o irmão. Que em todo o tempo sejam altas as suas vestes e jamais venham a contar o óleo sobre a sua cabeça. Que Deus abençoe sua vida. Pastor Isaías, em nome de Fábio, a gente agradece, a gente oferece esse presente ao Pastor. E a gente agradece a Deus pela sua vida pelo apoio que o Senhor nos dá e que Deus possa continuar abençoando o Pastor todos os dias da sua vida. Obrigado. Pastor, ainda tem um negócio aqui. A diretoria da igreja tem mais dois de presente para o Senhor. Mostra o Zá. A diretoria da igreja tem mais dois de presente para o Senhor. A diretoria da igreja tem mais dois de presente para o Senhor. Aerechtiga da igreja tem mais dois de presente para o Senhor. Que nos echa de s order. Obrigado.